E fala aí galera que eu estive trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo Warface E bom galera hoje eu trago o vídeo da Imbel IA2, eu acho que é assim que chama ela É a nova arma de fuzileiro de GP aí pra vocês comparem de aluguel E bora lá, tamo no mapa Sirius em TDM, deixa eu escolher as modificações aqui dela GG, bora lá ver, ela tem 83 de dano e 600 de cadência, que eu me lembro tá Eu não memorizei as coisas dela, mas vamos lá Tá ligado que tem um vagabundo aqui, eu tô mais perdido que criança em fila de supermercado, mas tava Trava não, cara Ai ferrou, nossa, eu dei HS no cara Ela tem 83 de dano, então Meu irmão, dano é o que não falta pra ela, é tipo uma Uma asval só que AK, sei lá Vamos lá, achei ela bem bonita De princípio já achei ela bem bonitinha Deixa eu dar uma olhada melhor nela aqui na base Vou dar pé aqui pro mate, o mate tá gravando também Ok Prontinho Vamos lá, vou aqui por cima agora Tem como abrir aqui, mano Beleza Vamos lá, mate Conhecendo o mapa aqui, gravando, meu irmão Tem nada aqui? Tem como camperar aqui, mano, mas não curti não Opa, roubei o kill Vou rushar aqui, ó Certeza que tem meliante aqui, meu irmão Tá aqui, ó Ai, morri pro PP Tô aquecendo, tô jogando em áreas de trabalho, então é muito estranho Eu vou tentar jogar com a mira avançada Cara, parece que meu bonequinho tá lerdo pra caramba Mas vamos lá Major Haski Matei o cara uma vez e chamou de Haski Tem ninguém aqui? Eu vou jogar na tranquilidade, meu irmão Cara, que arma linda, mano Eu comprei ela por um dia pra gravar já Mas acho que eu vou comprar mais Porra, jogaram craor em mim Levanta, levanta, tis Ai, meu irmão, corre Ai, meu irmão Vou se esconder aqui Calma, cachorro Achei o cara ia rushar Não deu nada O foda é que eu tô sem Warship, meu irmão Tá, 4 barra 3 Tá de boa Vamos na calma Vamos aquecendo aqui Tem que conhecer na arma, meu irmão É assim o bagulho Tá, aqui tem um É, não tá aparecendo uma coisa muito agradável Com ele ali, não Vamos lá Sempre fica a cara campeã lá no fundo, velho Já vi que esse mapa aqui vai ser mó base rape, né Mas beleza Ficar esperto que sempre tem cara ali Tô cego Passou aí, meu amigo Ai, morri Droga, quando eu vi a menininha era tarde Beleza Vamos conhecer no mapa É, é o Sirius que tem já de domination, né Mas agora é TDM Vou mudar a patrulha de novo Que nós é indeciso Vamos tacar a granadinha ali, ó Vou pegar o cara lá no fundo Não deu muito certo O cara tá sentando o dedo aqui Tem um ali no meio, mano Acho que vou rushar aqui no meio, galera Foda que aqui é o respawn dos caras Peguei Tem um carinha vindo ali, ó Tem um malucão aí no fundo Tá, tranquilidade Ai Achei que era granada inimiga Deu um friozinho no Forever Opa, chupou a balinha do Tiz Tá tranquilo, tá relax Tem um cara lá no fundo, né Onde? Tava ali, morreu Cara, o babulho aqui é frenete, hein Morreu Os presuntão caindo só O foda é que o outro time Tá tomando base rape, mano Primeira partida com ela Levamos Ai, tem outro cara ali Full hit, meu irmão Como assim? Ai, droga Eu não vi esse cara Edu malandrão Isso aí Continuar aqui, ó Primeira partida com ela Primeira partida no mapa E... Parece ser boa, cara Eu que tomei um ferrujadão, mano Mas a arma em si é boa Olha Eu estou tomando uns Um estilo cabuloso Olha a moto que passa aqui agora Mas tô tomando um estilo cabuloso Vou pelo outro lado ali Que ali não tá dando muito certo O mate tá em primeiro GG A gente tá ganhando Tá de boa É eu que tô jogando mal Tá com a granadinha lá Opa, capturation Ah, mano Os caras tão campeirando na base Tem que pagar aluguel já Tô com medo de vim da... Cara vim dali, ó E eu morrer Tem um hitzinho nele aí Tem um carinha vindo a facosa aqui, cara Tá, levei um longe Eu vou morrer pra esse outro cara, mano Pá, chupou a balinha do Tiz Vamos voltar aqui Será que tem médico no time? Ah, tá todo mundo de fuzileiro Tá todo mundo com essa arma aqui Vamos por aqui Tá Mano, tá muito base aí Ai, filho Nossa, eu digiro a granada ali no meio Tô cego Tem cara vindo aqui, eu acho Eu tô ficando louco, meu irmão Ai Tentei dar Meu irmão Pistolinha canta, rapaz Tentei dar uma pressão Dos deuses ali Não deu muito certo Mas vamos na tranquilidade Full hit Deixa que eu mato É meu, meu irmão Tô vesguinho Mas tá valendo Beleza A gente tá sem colete Não tem engenheiro no time Eu acho que só tem Tem fuzileiro e engenheiro só liberado Vou ficar marcando aqui de longe Porque Meu irmão Vai matar eu na faca, não Tô vesguinho Mas não é pra tanto, né Tem um cara ali Eu vou tentar ruxar, mano Levamos um Tentar dar uma ruxadinha Morri Não deu muito certo, não Beleza Tem dois minutinhos Pra gente tentar matar Um sumiliante aqui Tá ganhando Isso que é o que importa Agora tá cheio lá Outro time também Tentar capturar alguém aqui, ó Essa granadinha sempre vai, ó Olha lá Tô falando Já estamos aprendendo Os pixels do mapa E tem um maluco Vindo aqui, ó Ih, chupou a balinha Do tiquezinho, meu irmão Aqui não Aqui nós constrói fibra Não é água com mu... Ai, quase que eu morri, velho Não é água com músculo Quase que eu faleci, meu irmão Tá, eu vou ficar por aqui, mano Vamos ficar aqui com o PA, né Bela, né O cara tem um nick lindo Mas tudo bem Morri, galera Ah, é Ah, mano O que que é isso? Cadê a física do jogo? Não tem mais parede, não Mas eu acho que aquilo ali vara Beleza Eu só não gostei desse negócio aqui Não tá parecendo uma coisa Muito agradável, né Mas vamos continuar aqui Mano, esse maluco tá vindo Na faca toda hora Vai, captura Captura, meu irmão Ele não tá ali mais Falou, capturação Beleza, morreu Ah, o cara tava aqui Que safadão, mano Pra mim que tá fazendo a limpa 50 segundos Ai, ferrou Tá, não faleci Tem um maluco vindo aqui Tem outro vindo Que eu tô ligado E o outro me matou 19 barra 9 Tá valendo, meu irmão Tô jogando meio Estrategicamente aqui Mas Mas vamos lá Ó, a granadinha, ó Prende com o mestre, meu irmão Ah, vai vir na faca não, parceiro Que que é isso Esse cara quer que quer Vim na faca, né Esse cara vai ruxar Tem 10 segundos Ganhamos Pelo menos na canal A gente ficou meio recuadinho Mas Tô conhecendo a arma E tô conhecendo O mapa Então Me joguei na estratégia Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E galera Não esquece de deixar o like Aí mesmo Porque o feedback Não tá tão legal De Your Face E eu quero saber Se vocês estão gostando Se você apoia Então Your Face No canal Deixa aí seu like Não esquece que Se você tá afim De um banner Uma logo Primeiro link Na descrição É do Mac Designer Dá uma conferida Lá com ele Chama ele de fundador Que ele vai saber Que você veio Pelo vídeo Beleza Até a próxima Tchau